Música E fala pessoal, todo mundo gostou de assistir mais um vídeo aqui no canal, deixa o like e compartilha aí E mano, hoje eu vim falar né, como que você vai jogar aí comigo no Roblox, tá? E como que eu faço aí para me adicionar você e o meu Discord também Mano, se você quiser jogar comigo, vem aqui no meu perfil, vai nesses pontinhos e vem aqui ó Vai tá follow ou seguir né, não sei se o seu Roblox tá em português ou em inglês né Aí vocês fazem isso e eu não tô mais adicionando tá, na hora de a partir do dia 29 do 11 de 2019 Eu não vou tá mais adicionando tá, eu vou fazer uma camisa aqui de 80 Robux Então se você quiser que eu adder você, vai custar 80 Robux tá, você só vai me adder, não vai ter os benefícios Os benefícios no Discord ainda não vai ter né, só vai ter quando chegar a monetização do canal tá Eu sei que é 80 Robux, tá caro, tá caro, mas não tanto assim, eu já deixei por 700 Robux, por 500 Robux Então nesses valores aí tá bem barato, mas com o tempo mano, tipo ou eu posso fazer assim né Eu deixo a camisa por 10 Robux, quando eu tiver 200 amigos, o que que eu faço? Faço uma limpa de amigos, deixo a camisa por 20 Robux Quando eu bater 200 amigos de novo, eu vou lá, faço uma limpa de novo Então mano, comenta aí qual o jeito que vocês preferem Que deixa 80 Robux ou faz isso daí, começa com 10 Robux, 200 amigos Eu vou tirar todo mundo como amigo e vai ter, e a camisa já vai aumentar para 20 Robux né Aí se você quiser pegar a camisa de volta, só se deletar a camisa e pegar lá de volta Mano, esse aqui é o meu servidor do Discord tá O meu servidor do Discord ele foi hackeado mano Eu cheguei da escola, aí tem essa coroa aqui ó Do lado do meu nick, não sei se aparece para vocês Mas pra mim aparece, e eu vi essa coroa com outro cara Eu falei mano, como? Porque tipo, tem como você passar o servidor para outra pessoa É apenas no celular E tipo, eu nunca passei entendeu, eu nunca passei Eu cheguei na escola e falei, mano, porque minha coroa não tá ali Aí mano, eu fiquei morrendo de medo mano Sério mesmo, eu não chorei, porque É um Discord, tinha 600 e poucas pessoas tá Mas já tem bastante mano, 29 offline Com mais 8, com mais 2, com mais 2, mais 1, mais 1 e mais 1 Então bastante aí, eu não vou fazer a conta aí não Então mano Se você quiser aí tá Se você quiser cargo mano Ainda não tem nada aqui tá Eu ainda vou colocar as coisas aqui Mas tem um cargo que você, que muita, o servidor ele foi apagado né Mas, isso daí esquece tá, se você é novo aí no canal Ahn, só tô falando aí né Ahn, tem essa camisa aí de 14 Robux tá Ahn, você vai ganhar um cargo tá Ahn, no Discord E o que que você tem que fazer para ganhar o cargo? Você vai pegar essa camisa aqui, 14 Robux Você vai no chat geral Você pode até me marcar tá, uma vez só Aí você vai falar, Gustavo eu peguei a camisa Aí você fala o seu nick tá E no PV seu eu vou adicionar você no Discord E eu vou falar Ahn E eu vou falar a foto né Para você mandar fotos que você tem a camisa Ó, se você quiser mano Essa família X Blocks aqui mano Tem um jogo meu aqui para você testar os emojis O Festa dos Youtubers aí Eu vou continuar aí Eu vou continuar com ele tá Eu só vou, eu quero achar pessoas aí que sabem fazer jogo muito top Esse daqui né, economiza em qualquer coisa que você pegar no catálogo No catálogo né Se você pegar qualquer coisa no catálogo e quiser me ajudar mano Tipo, você pega um item lá de 1000 Robux 10% desse 1000 Robux vai para mim entendeu Isso aí ajuda bastante tá Eu até posso ver assim uma quantidade assim Se você atinge tal meta Eu posso dar né, para você Tem esse outro aqui Esse outro copo tá É tudo eu que fiz E tem alguns simuladores tá Se você quiser ir até um simulador aí Esse daqui ainda eu tô fazendo Ele tá 25 Robux Esse daqui simulador de limpeza Eu também tô fazendo tá Tem até minha outra conta aqui do Roblox Eu já vou falar dela E tem esse daqui É a XXBlockShirt mano Que se você vir em loja vai ter Várias camisas minhas tá Essa daqui eu que fiz ó Tem de Halloween aí Tem de Natal Tem muitas camisas Entendeu Se você quiser ir nele aí ó 24 pessoas aí Pouquinha pessoa É o principal né Aquele lá Tem essa outra conta aqui no Roblox mano Que ela é minha tá Mas é a segunda conta minha ó Até coloquei aqui Eu fiz ela só pra ninguém copiar né Você pode ver aí Que é o meu avatar né Só falta aí O Chifres lá Esse daí é a conta Eu Nem uso muita conta né Ela é uma conta assim Teste né Meu celular acabou de apitar aqui Mas é Essa é a XXGustavoX22 Entendeu Vou deixar o meu Discord aí Na descrição do vídeo tá Ou se der aí nos comentários Também tá Mano É Muita pessoa fala Se eu faço sorteio de Robux tal Se eu fazer qualquer sorteio Vou aqui em notícias tá Quando eu ganhar a monetização do canal Eu vou fazer um sorteio aí tá Eu vou fazer um sorteio aí De Robux né Eu sei que não pode Mas mano É monetização E eu tava tão feliz E teve uma mudança muito ruim no YouTube tá Então se você Assistir o meu vídeo Do começo até o final mano Sem pular mano Mano Valeu aí mano Você Mano Você ama o canal Entendeu Mano Então se você quiser ó Vem aí no meu servidor do Discord A gente tem poucos chats aqui Você pode ver Mas eu vou adicionar mais aí No futuro né Porque eu fui hackeado Não Eu não fui hackeado O servidor que foi hackeado Mano Eu só não chorei Porque É um servidor do Discord né Não tem nada assim Valioso em um servidor do Discord Mas uma coisa que eu chorei muito Mano É Que que é mesmo Foi o coi Mano Pior que agora eu nem sei Ah Foi o coisa do YouTube Mano Uma coisa que eu chorei Foi uma coisa do YouTube Mano Teve uma mudança Eu vou pausar aqui o vídeo E eu já volto Aí gente Eu voltei aqui Eu acho que não tá aparecendo Nenhum e-mail Meu É que bom né Mano E uma coisa que eu chorei mano É sério Eu chorei mesmo Muita pessoa tá falando Ah não chorou Não Mano Mas sim Meu canal ele tem mais de 700 É mais de 570 vídeos Tá É Eu não vou mostrar ali Porque deve aparecer meu e-mail Então né Eu sei Eu sei Tampar né Mas não vou não Mas tem mais de 7 É 570 vídeos Mano É muito vídeo E aqui né A nova coisa aqui Tem 1750 inscritos Tá Que você tem que ter uma meta Né Pra você ganhar monetização Pro canal E esse aqui tá 1727 Mano Eu preciso de 4 mil horas Exibidas Exibidas né Que você tem que assistir Os vídeos muito Tá Que ajuda bastante Ahn E eu tava quase chegando A 4 mil Só que agora O youtube só conta Com um vídeo público Entendeu Antes se você deixasse O vídeo ele como não listado Só quem tem um link Ou como ele privado Né Ahn Ele também contava Isso daí Eu não gostei mano Eu não gostei Foi uma das piores coisas Tem esse novo Youtube Estúdio né Isso aí Muitos youtubers Não gostaram né Youtubers aí Mais evoluídos Ahn Não importa né Porque Já ganha um montão De dinheiro aí Mas Os canais assim Mano Que ainda tá quase Receber a monetização Assim Tipo eu Ficou muito pistola Mano Então mano Até falou Nunca vou parar Vou desistir Eu até pensei Ia desistir Do canal aí Ahn Porque tipo Mano É muito vídeo Mas eu falei Não mano Eu só fiquei nervoso Naquela hora Mas eu gosto Do que eu faço Né Não Pode falar Qualquer coisa Que eu não vou desistir Mano Só se não Desistir Dos seus sonhos Né Vai aí mano Esse Mano Eu posso ter Não nesse momento Né Mas Vamos dizer Famoso Né Mas Né Se vocês compartilhem Aí o canal Mano Que ajuda Bastante Aí Mano Mas esse Daí foi o vídeo Tomar Que vocês Tenham gostado De Deixa o seu like Se inscreve aí No canal Tá Se vocês compartilhem Aí Tamo junto E valeu aí Quem gosta do meu Conteúdo E tamo junto Tchau